E aí pessoal, aqui é Marcos Botelho, participei de um seminário que o pastor Daniel Coelho estava dando e a gente foi falar sobre pregação criativa mais refinada, né? Então eu vou falar um pouco, separei um trecho onde a gente conta um pouco da história da pregação criativa e como a gente pode ser criativo sem ser muito raso, como pregação criativa pode ser algo totalmente profundo na estrutura. Se você não é pregador, você vai gostar do vídeo também porque você, ao ouvir uma pregação, você pode identificar algumas características que eu coloquei. Olha só, antes da gente ir para o trecho, quero te convidar para assinar o canal, apertar curtir, apertar o sininho, assim você vai ser informado todo dia quando a gente posta vídeos aqui, tá bom? Outra coisa, entra no nosso grupo de Telegram, lá eu coloco dicas diárias sobre interpretação bíblica, hermenêutica, você vai crescer na palavra, eu tenho certeza, o link está aqui embaixo. Vamos para o vídeo? Agora a criatividade, ela é mais requintada. Por exemplo, tem uma série muito legal que a gente gosta aqui em casa, está bem famosa, chamada This Is Us. Quase um morro aqui. É, a gente chora demais. Mas o mais legal do This Is Us, além de ser uma coisa emocional sobre a nossa vida, todo mundo se identifica, é uma criatividade do roteiro, de fazer o tempo atual, ao mesmo tempo, 20 anos para frente, na década de 90 e na década de 80. Mas a história, para quem não conhece, acontece ao mesmo tempo tudo. E você sabe que eu estava lendo Mateus, entendendo, porque Mateus é o que mais cita, e praticamente é um paralelo com o êxodo do Egito e Jesus, até na hora de Moisés entregar no monte os mandamentos. E aí eu fiz o paralelo de This Is Us. Isso eu falei, gente, você só vai entender Mateus se você assistir This Is Us. Porque se você quer ler Mateus pulando as referências, porque Mateus, assim, dá três parágrafos e fala, e ele faz uma citação. E aí se você falar, se você não parar na hora, voltar na referência, lê o contexto, você perde igual você perderia, dizendo assim, só quero saber o tempo atual de This Is Us. Você perdeu toda a graça da série. E aí eu falei, gente, Mateus se estuda como de This Is Us. Você tem que parar, curtir, vai lá em Levítico, lê o que ele está falando, o êxodo, volta. E aí a parada vai explodir na tua mente, como acontece quase todo episódio. Então isso é criatividade. Por quê? Porque eu estou pegando uma coisa que eu adoro, que é cinema, mas eu não estou mais, assim, apenas chamando, sei lá, a gente sempre fazia isso. Então não é mais da década de 90 que meu pai começou, que é Indiana Jonas e Arca Perdida. Isso hoje nem faz, é sem graça, é ridículo. A época é totalmente revolucionário. Então, assim, hoje a gente tem, então, assim, são outras coisas, mano. E a gente que é pai, cara, eu estava falando sobre o Pão da Vida esse domingo, falando como meus filhos, se eles comem bobeira, eles não comem a refeição, né? E como aquele público que teve a multiplicação do pão, um dia depois estava com fome. E aí eles estavam tão acostumados com Moisés que eles não estavam experimentando a refeição principal. Jesus, ele fala, Moisés falou sobre mim, gente. Presta atenção, eu sou a refeição principal, vocês estão voltando às migalhas que caem do céu ali no Maná. Então, assim, esse tipo de... Eu hoje, então, vou tentar ser mais técnico. Quando você está começando com criatividade, você é criativo na aplicação, a fazer uma aplicação mais criativa. Depois, você consegue ser criativo na estrutura. Eu acho que é mais... Eu estou experimentando isso agora, é mais refinado isso. Você conseguir entender a estrutura do texto, da narrativa, ou seja qual for o formato, da poesia. Hoje o cara postou que se Salomão tivesse feito o livro dele de sabedoria, seria Twitter de Salomão. E é isso mesmo. Porque é a estrutura que vai trazer para nós. Se a gente ensinar na criatividade qual é a estrutura que traz o texto, a turma vai conseguir não só entender a nossa pregação, mas continuar lendo com mais sabedoria o texto. Esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo. Lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que é capacitar você para ler a Palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.